E três homens e uma mulher foram presos ontem por tráfico de drogas na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Marabá Paulista, na região do Pontal. A polícia rodoviária contou que o carro dos suspeitos foi abordado durante uma fiscalização de rotina e durante a vistoria os policiais encontraram 18 tabletes de cocaína escondidos. Juntos somaram 19 quilos de droga. Depois que eles misturam aquela tranqueirada toda na cocaína, isso acaba aumentando, ultrapassando, chegando quase aos 200 quilos da droga para a venda. As quatro pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas para a Polícia Federal de Prudente. O carro e a droga também foram apreendidos.